Tudo está pronto Mesa, pão e fio Lâmpadas acesas Ele vem, ele vem Já é quase hora Ainda estou queimando Olho protegido Ele vem, ele vem Ele vem, ele vem Eu não vejo a hora de te encontrar Eu não vejo a hora de te abraçar Eu não vejo a hora de alguém gritar Eu não vejo a hora de te abraçar Eu não vejo a hora de te abraçar Eu não vejo a hora de alguém gritar Eu não vejo a hora de te abraçar 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 Em nossa luz eu não vou estar Não Te deixarei No dia bom ou dia mau Independente do final Não Te deixarei Não Te deixarei Eu não Te deixarei Não Te deixarei Não Te deixarei Eu Te amo e vou gritar Pro mundo inteiro ouvir Te amo, Te amo, Te amo Eu Te amo e vou gritar Pro mundo inteiro ouvir Te amo, Te amo, Te amo Eu Te amo e vou gritar Pro mundo inteiro ouvir Te amo, Te amo Você pode levantar a Sua voz A Ele Eu Te amo e vou gritar Pro mundo inteiro ouvir Te amo, Te amo, Te amo Eu não vejo Eu não vejo a hora de Te encontrar Eu não vejo a hora de Te abraçar Eu não vejo a hora de alguém gritar Ei! Ei! Eu não vejo a hora de Te abraçar Eu não vejo a hora de alguém gritar Ei! Eu não vejo a hora de alguém gritar 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 A glória sem peito é de ver O noivo vem A glória sem peito é de ver Saltando pelos doces A glória sem peito é de ver O noivo vem A glória sem peito é de ver O noivo vem O noivo vem Maranata O noivo vem Maranata O noivo vem Maranata O noivo vem O noivo vem Maranata A CIDADE NO BRASIL